O Corinthians enfrentou o Racing de Montevideo em um jogo realizado na noite desta terça-feira, lá no Estádio Centenário, saindo com apenas um ponto na sua estreia da Copa Sul-Americana. Um dos destaques da equipe foi o meio-campista Rodrigo Garron, responsável pela assistência do gol corintiano e alvo principal das faltas cometidas pelos jogadores do Racing. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Os números do jogo refletem isso. Das 17 faltas cometidas pelo time da casa, 9 foram contra o camisa 10 do Corinthians, o que representa 53% do total. É notável que as outras 8 faltas uruguaias foram divididas entre 15 jogadores do timão. A atitude do Racing gerou repercussão nas redes sociais e causou indignação entre os torcedores corintianos, especialmente quando o Gal recebeu um cartão amarelo por reclamação no segundo tempo, enquanto nenhum jogador do Racing havia sido advertido pelo árbitro colombiano até aquele presente momento. O próximo desafio do Corinthians será na próxima terça-feira, quando fará o seu primeiro jogo em casa pela Sul-Americana. O timão enfrentará o Nacional do Paraguai pela segunda rodada do Torneio Continental. Fala Fiel, o que você achou do desempenho do Corinthians nesse empate fora de casa contra o Racing do Uruguai? Comente aí! E eu vou ficando por aqui, lembre-se de deixar o seu like e inscrever nosso canal, aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!